Porra, tava... tava eu solteiro. Tranquilidade, né? Aí eu conheci a Mina lá, né? Não vou falar o nome da Mina, que é vacilo. Aí, tal, eu conheci a Mina, e fui rolando desenrolo, e foi, porra, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vem, conversa vem, conversa vem. Tranquilidade pura. Aí a Mina me pede uma foto, né? Aquela foto, né? O negócio vocês falaram aí. Aí, né, como? Pensei, porra, manda ou não manda, mas tava querendo pegar a Mina faz um tempo. Porra, o que que eu fiz? Mandei, mas eu dei aquela bombada no moleque, eu não sou burro, né? Mandei, eu sou, tipo assim, eu sou moreno, quase negro, mas não negro, tá ligado? Que eu tenho uns traços meio europeus, sou claro em cima, mas pra baixo sou um pouco mais escuro. Aí eu mandei a foto pra Mina, mano. Aí a Mina me solta um hum, parece um picolé de napolitano, de chocolate na bar e de morango na ponta, caralho.